Olha aí minha vaqueira, meu porrozeira, se liga no movimento que o piseiro hoje é lá na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai, bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão, hoje tá tendo volão na fazenda do papai Isso é bom, Silvio e Carlos Cavalqueros, chora, bota e ré Já contratei uma banda pra tocar, e hoje lá tá cheinho de mulher É vaquejado, tem boi correndo, caindo, vaqueiro se dividindo, farrado tomando mer Papai me disse que daqui pra penteazinho, deu uma boa e mandou abrir a cancela E a fazenda com certeza hoje está gindo com tanta mulher bonita, descilando dentro dela Bora pra fazenda do papai, bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão, hoje tá tendo volão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai, bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão, hoje tá tendo volão na fazenda do papai Já contratei uma banda pra tocar E hoje lá tá cheinho de mulher Cada que já tem boi correndo e caindo Vaqueiro se dividindo, parrando, tomando mer Papai me disse daqui pra brincar assim Deu uma boa e mandou a obra e a cancela E a fazenda com certeza hoje se agita Com tanta mulher bonita desfilando dentro dela Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Pra procurar no divação Hoje tá tendo bolão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Pra procurar no divação Hoje tá tendo bolão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo um bolão na fazenda do papai Bora pra fazenda do papai Tá procurando diversão Hoje tá tendo um bolão na fazenda do papai Oh, paixão, olha o piseiro do vaqueiro Esse é Valdoncino e Carlos Cavalcante Ao vivo! Ela usa saia justa, sem ter jeito de rugar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim fui me entregar Nessa competição ela é meu primeiro lugar Ela usa saia justa, sem ter jeito de rugar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim fui me entregar Nessa competição Ela é meu primeiro lugar Menina, fala que eu sou seu par E por toda essa vida também vai me amar Menina, eu sou seu vaqueiro Promete ser fiel, que não falta amor verdadeir Ela usa saia justa, sem ter jeito de rugar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, sem ter jeito de rugar Que não falta amor verdadeir Alô meu primeiro lugar Alô, meu irmão, todo zampado Forte abraço pro vaqueiro Alô, saborado, estamos juntos E é desse jeito que fica a voz Senhor meu vaqueiro Isso é irmão do Silva e Carlos Cavalcão Queria tanto que tivesse dado certo o nosso amor Mas enquanto eu lhe queria, tu fingia que não via E eu sofri demais por você Mas já tenho outro amor Não vem por favor dizer que se arrependeu Perdeu, perdeu Nem pude ganhar o meu amor Você teve, mas perdeu Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Queria tanto que tivesse dado certo o nosso amor Mas enquanto eu lhe queria, tu fingia que não via E eu sofri demais por você Ai já tenho outro amor Não vem por favor dizer que se arrependeu Perdeu, perdeu Nem pude ganhar o meu amor Nem pude ganhar o meu amor Você teve, mas perdeu Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ela tá chorando, ela tá chorando Porque me perdeu, porque me perdeu E eu tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí E essa é pra galera apaixonada Vamos beber minha gente Isso é Valdo Silva e Carlos Cavalcante Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim Melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca briga Você se irrita ou diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Você não é obrigada a viver comigo Se você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Música Música E vem com a irmão do Silvio e Carlos Cavalcante Assim ó, na pisada do raquê É bom desse jeito Música A saudade não tem braços Mas aperta e faz doer Tô aqui contando as horas E os minutos pra te ver Meu amor, tô me pensando Sonho contigo acordado Cada dia mais eu fico por você apaixonado Se você demora muito Pra poder vem me encontrar Se eu não morrer de saudade Mas nem como eu vou ficar Saudade, saudade Saudade daquele beijo amor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade daquele beijo amor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Música Oh, saudade que machuca o coração do raquê Volta logo meu amor Volta logo meu amor Tô te esperando Música A saudade não tem braços Mas aperta e faz doer Tô aqui contando as horas E os minutos pra te ver Meu amor, tô me pensando Sonho contigo acordado Cada dia mais eu fico por você apaixonado Se você demora muito Pra poder vem me encontrar Se eu não morrer de saudade Mas nem como eu vou ficar Saudade, saudade Saudade daquele beijo amor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade daquele beijo amor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Saudade, saudade Saudade daquele beijo amor Tô te esperando pra matar Essa saudade que também tá me matando Música 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 E vem da cena, vem trabalhando meu vaqueiro E serva o Lucio e Carlos Cavalteiro Simbora! Música Foi da vaquejada que eu conheci o amor E foi nos braços dela que eu senti a paixão A mais linda da festa comigo ficou E mostrou que o vaqueiro também tem coração Bata meu clavalo É louco por ela Bota os gols no chão só pra se mostrar Meus amigos radeiros também estão assim Mas ela é meu troféu, não é para disputar Tira o cavalo da chuva Tira o cavalo da chuva pra não molhar sua cela Tudo que é dela é dela 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 Música Foi na vaquejada que eu conheci o amor E foi nos braços dela que eu senti a paixão A mais linda da festa comigo ficou E mostrou que o vaqueiro também tem coração Bata meu cavalo é louco por ela Bota os gols no chão só pra se mostrar Meus amigos radeiros também estão assim Mas ela é meu troféu, não é para disputar Tira o cavalo da chuva pra não molhar sua cela Tudo que é dela é dela Tira o cabaludo da chuva pra não morder a sua cela Tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela Tira o cabaludo da chuva pra não morder a sua cela Tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela Tudo que é meu é dela Alô meu amicadinho de forró O que tá descendo na boiada que subi na conta mão meu raquê Ô, vai jogar Ô, minha paixão, sem você eu não consigo viver E quem ama, perdoa Isso é Valdo Silva e Carlos Cavalcante, menino A falta que você me faz É maior do que o erro que você cometeu Por isso eu te perdoei Porque vivendo sem você eu não sou mais eu Sem você Meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem a morte De você eu perco a diretriz Mas com você Meu coração não bate mais forte Assim é preto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Sem você Meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem a morte De ter você eu perco a diretriz Mas com você Mas com você Meu coração não bate satisfeito Assim é preto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Isso é amor demais E quem ama, perdoa Pode beber, pode beber E vamos embora A falta que você me faz É maior do que o erro que você cometeu Por isso eu te perdoei Porque vivendo sem você eu não sou mais eu Sem você Meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem a morte De ter você eu perco a diretriz Mas com você Meu coração bate satisfeito Assim é preto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Só com você que eu vivo feliz Sem você Meu coração não bate mais forte Eu sinto coisas que parecem a morte De ter você eu perco a diretriz Mas com você Meu coração bate satisfeito Assim é preto de amor desse jeito Só com você que eu vivo feliz Música 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 Eu costumo dar presa a alguém e ter ninguém comigo Puxa meu sofoneiro, isso é Valdo Silva e Carlos Cavalcante falando de amor Não se iluda, pra seu próprio bem escuta o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho que acidente não se responsabiliza Amigo avisa, não me apaixono, pra mim tanto fez como tanto faz Sou capaz de tudo, mas não sou capaz de dar o amor que você precisa Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando dou uma graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo, dá presa a alguém e ter ninguém comigo Não se engane, eu tenho hobby de descumprir, juras Apaixono quem busca aventuras, mas dificilmente fica apaixonado Tome cuidado, eu sinto muito quando o entristeço que por mim se alegra O meu sentimento é um jogo sem regra, onde o jogador já sabe o resultado Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando dou uma da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo, dá presa a alguém e ter ninguém comigo Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes, quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando dou uma da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo, dá presa a alguém e ter ninguém comigo Música Isso é Valdo Silva e Carlos Carvalcante, apaixonando os corações Estamos em volta, meu povo Música Me deixa ir Eu nunca vou fazer a força o que você quer Eu sei que você tá querendo ser minha mulher Eu já lhe disse por mil vezes que não posso não Me deixa ir Eu não quero me machucar com palavras duras Meu coração é panduleiro só buscar aventuras Eu nunca fui um bom exemplo pra uma relação Peço perdão Mas eu não posso ser seu homem, não insista mais O nosso tempo já passou e ficou pra trás Porque a vida nunca é como a gente quer Me deixa ir Para tentar a minha vida em outro lugar Tentar fazer tudo direito pra não mais errar Porque eu nunca vou ser seu homem, não insista mais Eu não posso ser sua mulher e não exista mais, o nosso caso já passou e ficou pra trás, porque a vida nunca é como a gente quer, me deixa ir, para tentar a minha vida em outro lugar, tentar fazer tudo direito pra não mais errar, porque eu nunca vou ser homem de uma só mulher, peço perdão, mas eu não posso ser seu homem, não exista mais, o nosso caso já passou e ficou pra trás, porque a vida nunca é como a gente quer, me deixa ir, me deixa ir, me deixa ir, para tentar a minha vida em outro lugar, tentar fazer tudo direito pra não mais errar, porque eu nunca vou ser homem de uma só mulher e eu quero ver a vaqueira vai cantando assim com nós, chumô! O uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô diz eu vou pra vaquejada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada eu tenho cheque, eu tenho cheque, eu tenho chique, todo choque, quando eu vejo uma galega arrumada, eu tô o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada da vaquejada pra corrida de morão, eu levo um paredão e convido a mulherada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada o uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô diz eu vou pra vaquejada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada pode ser ruim, pode ser ruim, vai morrer no galega, eu digo chega e quanto mais mulher melhor, anda arrumado, sou bonito e carinhoso, faço gostoso e gosto de dançar porró o uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô diz eu vou pra vaquejada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada Forró de vaqueira sim Eu tenho checa de chiquidade e choque, quando eu vejo uma galega arrumada, eu dou derrame de uísque de cerveja, sobra na mesa a carne de boi assada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô diz eu vou pra vaquejada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada Vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada, da vaquejada pra corrida de morão, eu levo um paredão e corrida mulherada, vaga aliança, tiro onda de solteiro, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô diz eu vou pra vaquejada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada Pode ser ruiva, morena ou galega, eu digo chega e quanto mais mulher melhor, anda arrumada, sou bonito e carinhoso, faço gostoso e gosto de dançar forró, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, até vovô diz eu vou pra vaquejada, o uísque Red Bull e uma galega arrumada, vou beber, gachar dinheiro, que eu morro e não levo nada Música Ela tá me olhando, já tá rolando o sentimento, louco eu vou chegar, chegando Mulher querendo é bom demais, fica facinho E eu aqui tomando todas e ela também Beijou na minha boca e disse vem Que vai rolar amor, vai rolar amor Hoje é beijo, é farra, é show Que beijinho bom, que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Que beijinho bom Que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Que beijinho bom Que beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom Gostinho de cachaça misturado com batom Beijo, beijinho bom Gostinho de cachaça misturado com batom 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 Morena, que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por malada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que caga balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira, que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por malada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Música 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 Eita, essa é a minha rainha do vaqueiro Aqui é sucesso, filho Simbora, vaqueiro Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Ô forrozão E servão do Silva e Carlos Cavalcão Ao vivo A dupla diferente Simbora Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu de conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça Sorrindo e sem voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pega o olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem o céu tá em pedaços Mas pra lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Oi, Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão desmobrando serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com bem Sou varteiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre Vem amor, me dê amor Um por todo peixe tchau Vem amor, me dê amor E vamos ser feliz pra sempre 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 바�et struggle A CIDADE NO BRASIL